Sextou, minha gente! Amanhã já é véspera de Natal e muita gente já tá arrumando as malas pra viajar. Os terminais rodoviários aí da região estão com bastante movimento. A repórter Melissa Alcântara está lá na rodoviária de Rio Preto e vai contar pra gente aí tudo sobre esse assunto, né? Como é que tá o movimento por aí, Mel? Bom dia! Movimento intenso, viu, Andréia? Bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Gente, só pra te dar um exemplo do que tá acontecendo por aqui, logo que a gente chegou aqui ao terminal rodoviário, veio um passageiro conversar comigo, ele tava procurando uma passagem pra Jales, que ele tinha intenção de passar o Natal com a mãe, mas voltou pra casa frustrado, porque alguns destinos já não tem mais passagens. São Paulo, Santa Fé do Sul, Jales, Rio de Janeiro, ou seja, quem se organizou com antecedência vai viajar. Os outros, infelizmente, muitos destinos já não encontram mais passagens. E aqui do terminal urbano, do terminal rodoviário de Rio Preto, das plataformas aqui da rodoviária, devem partir de hoje até domingo, cerca de 180 ônibus interestaduais. A expectativa é de que tenham aí 60 mil embarques de hoje até a virada do ano. Movimento 5% maior do que o que foi registrado no ano passado. E com tanta gente assim, os passageiros devem tomar alguns cuidados. Por isso, nós convidamos aqui o Jamil Zerati. Ele que é chefe de fiscalização de tráfego e vai dar algumas orientações, algumas dicas pra gente que as pessoas devem prestar atenção. Jamil, bom dia. Oi, bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Nessa época, com o fluxo maior de pessoas, precisa tomar cuidado com as bagagens, prestar muita atenção em não abandoná-las e ficar próximo a isso. A documentação também é uma necessidade. E com relação a isso, principalmente a bagagem, tomar muito cuidado pra que com a quantidade de pessoas aumentada, existe a chance de acontecer algum imprevisto e alguma situação desagradável. Tem algumas regras, não é? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o uso de máscaras ainda é exigido? Como é que tá funcionando? Sim, sim. Dentro dos ônibus, dentro do estado de São Paulo, a obrigatoriedade existe. Então, há necessidade de vir com antecedência pra cá, com a máscara, pra evitar um transtorno ou perder até, chegar a perder o horário de partida. E aqui em Rio Preto, quais têm sido os destinos mais procurados? Bom, aqui de partida de São José do Rio Preto, os destinos mais procurados são pra capital, São Paulo, Rio de Janeiro também, sem dúvida, Goiás, Brasília, são as capitais com mais procuras. E também temos a nossa parte do interior, Ribeirão Preto, Santa Fé, Jales, que também são destinos muito procurados nessa época. Tá certo, obrigada, viu, pelas suas explicações. E esse movimento é grande, como você disse, em outras rodoviárias da nossa região. Em Aracatuba foram colocados 28 carros a mais pra atender a essa demanda maior de passageiros. E também em Aracatuba já tem destino que não tem mais passagem, viu, Andréia? E, ó, o maior movimento pra quem tá se organizando aí deve ser a partir das 6 horas da tarde, lá em Aracatuba. E em Presidente Prudente, a estimativa é de que tem aí um aumento de 30% no número de passageiros nesses dias de festas, então, na comparação com os dias normais. E devem passar pelo terminal de Presidente Prudente quase 15 mil passageiros de hoje até a virada do ano. Andréia. É, Mel, esse é o tipo de época, né, e que não dá mesmo pra deixar pra última hora, né, porque senão corre o risco de ficar sem, infelizmente. Obrigada pelas informações, Mel. Obrigada! Obrigada!